Bronca na Língua, apresentação Carlos Novais Nós estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua, apresentação é de Carlos Novais Sonoplastia e edição Gustavo Fassá, órgão de comunicação Portal Palatina Público-alvo, você 4 de abril de 2022, segunda-feira Estação outono com chuva A previsão do tempo é tempestade trovoada hoje É, e o tempo está bem formado, bem bonito Para cair a chuva Olha só, nós vamos começar o nosso programa Falando, falando da entrevista que eu gravei no sábado Com a Cláudia Regina Bonatti do Cicred É, nós vamos começar por aí Mas antes, antes deixa eu falar quem patrocina Quais são os patrocinadores, os apoiadores dos nossos programas A Coracoralina, café Coracoralina, Nelson Jardinagem e Dunga Fretes e Mudanças Gustavo, comercial meu filho, roda! A empresa Nelson Jardinagem trabalha nesta área desde o 1997 Por isso, tem muito a oferecer aos senhores e senhoras que querem formar ou limpar o seu jardim O senhor Nelson Roque do Nascimento tem conceito elevado sobre formação e limpeza de jardim Sua equipe é muito competente Por isso, contrate os serviços de Nelson Jardinagem Ligue 998017361 Ou vá pessoalmente Rua Pioneiro 727 No bairro São Mateus Eu disse Nelson Jardinagem Vamos falar agora de Cora Doces Bolo fatia padrão 17 reais Ou 10 reais 100 gramas Para encomendas de segunda a sexta Em até 48 horas de antecedência 120 kg tradicionais 150 kg especiais Esta é a sessão Cora Doces Vai lá! Muito bem! Eu quero agradecer, agradecer de coração mesmo A Cláudia Regina Bonatti do Cicrede Que no sábado nos concedeu uma entrevista Roda um pedacinho, Gustavo Rodô! Bom dia! Bom dia, Carlão! Bom dia a você que está aí, né? Nos assistindo, querendo conhecer um pouquinho mais E o Carlão nessa receptividade toda carinhosa Até aumenta um pouco a nossa importância, né? Mas é um prazer estar aqui falando com você, Carlão E com essas pessoas que te acompanham, tá? Então, eu estou em Palotina há 17 anos Já vim contratada para trabalhar no Cicrede Pelo presidente Jaime E cuidar a princípio da área ali de comunicação E assessoria de imprensa, né? E programas sociais, tá? Ao longo do período Já tenho uns 6 anos Eu estou responsável Pela parte de programas sociais Ou do desenvolvimento do cooperativismo Que é chamado atualmente, tá? Dentro dessa pasta A gente desenvolve Sete projetos sociais Que estão correlacionados aí A vida do associado Na agência, né? O conhecimento que ele vai ter Através do programa Crescer A participação nas assembleias Através do programa Pertencer Com crianças e adolescentes Que é a União Faz a Vida Exercitando a cooperação e a cidadania Educação financeira Como na ponta do lápis Para os mais diversos públicos E também para os empresários Através do Empreenda Cicrede Temos também o Comitê Jovem Temos o Comitê Mulher Que tem o objetivo de organizar Esses públicos Para que eles estejam mais próximos Da gestão da cooperativa E também que eles possam estar Envolvidos nas ações Nas localidades onde eles estão E tem todo o projeto Tem toda a política De sustentabilidade do Cicrede Que agora, desde o ano passado Ganhou o reforço dos Smurfs Que estão nos ajudando A entender um pouquinho melhor Os 17 objetivos da ONU Para o desenvolvimento econômico Social e ambiental Do mundo e do país Então, por esse mar aí Por esses programas Que a gente navega um pouquinho Nas agências do Cicrede Da nossa área de atuação Que são 96 Em 43 municípios no Paraná E mais 8 em São Paulo A cidade de São Paulo e o ABC Muito bem, muito bem Olha No sábado Às 5 horas da tarde Nós tivemos Nós tivemos Uma Uma confraternização No lago municipal Onde nos reunimos Com As pessoas portadoras De autismo Por quê? Porque sábado Se comemora No sábado Se comemorou O dia De apoio Dia mundial De apoio A criança Com autismo Então É Houve um encontro Com o prefeito Alguns vereadores E a comunidade E a comunidade Quase que em geral Não é Para esse momento Ali de frente O museu Municipal Nas dependências Do lago municipal E eu estive lá Estive lá Fiz um pequeno flash Das apresentações E A bandeira Do autismo Gente É azul E aí Antes de começar O evento Eu comentava Com alguém Que é melhor A cor azul Do que a cor vermelha A bandeira azul É melhor Do que a bandeira vermelha E alguém Quis me confrontar Me contestar Ali Mas Eu Deixei baixo Sabe por que Que eu deixei baixo? Porque era palavra De jornalista Contra jornalista Então argumento Contra argumento De dois Profissionais Da comunicação Não vale a pena Não é? Não vale a pena Discutir Porque a viagem É muito curta Mas a solenidade Esteve muito bem Preparada E o tempo Colaborou O tempo Colaborou Lá esteve Muitas pessoas A imprensa E tudo mais Foi Um trabalho Muito lindo Então Então tá E ontem Ontem eu almocei Na ASEMP Ontem eu almocei Na ASEMP Depois Fui no ARI Cabeleireiro Comer Coxinha Fui Fui O Sr. Carlos Carlos Coimbra Astrônomo Carlos Coimbra Astrônomo Que também Vai nos conceder Uma entrevista Por esses dias É Eu vou estar Entrevistando O Astrônomo José Carlos Coimbra O Carlos José Coimbra Astrônomo Que trabalha Na UFPR Eu Fico De certa forma Agradecido Agradecido Por ter aí Por ter aí Estes Cidadãos Atendendo aí O nosso Chamado Não é Nosso chamado Que tem aí É A meta A meta O projeto De trazer A informação Carlos Coimbra Vai nos contar Sobre Se existe Ou não existe Extraterrestre E ele Vai nos dizer Sobre Ônibus Espaciais Nave Espacial E outras As questões Mais Não é Nós vamos Fazer aqui Um pequeno intervalo E já já Nós Voltamos Até Saborei Um belo E delicioso Pão Com carne Queijo E ovo Por apenas R$ 25 Aonde Carlos Cora Coralina Pão Com um bolinho De carne Achatado A R$ 26 Onde Cora Coralina Vai lá Dunga Fretes E mudanças Este é o nome Da empresa Que transporta O seu frete Ou a sua mudança Para qualquer parte Do Brasil Você pode fazer o orçamento Sem compromisso Pelo seguinte Telefone 999672195 Ou vá pessoalmente Rua 1º de maio 376 E fale Com o senhor Dunga Aproveite Seu caminhão Tem 75 cúbicos Transporta Duas mudanças Ou Uma mudança E um veículo Eu disse Dunga Frete De mudanças Vai lá Voltamos Com a nossa Programação A nossa Lâmpada Queimou Aqui dentro E nós Vamos ter que Trocar de lâmpada Mais tarde Não é E o tempo Está escurecendo Para a chuva Mais escuro O escuro mesmo Está na Ucrânia A guerra Entre Rússia E Ucrânia Já passa De 37 dias Com isso A economia Global Vai caindo Está arriscado Nós termos Falta De alimento O setor Agrícola Da Ucrânia Está em Defasagem E você Tem noção Do que é Um trem Desse Você já Viu uma Desgraça Desse Tamanho Pois é Olha Eu Chego a Pensar Que nós Vamos ter Uma terceira Guerra Mundial Comentei Com os Colegas Aqui Eles Discordam Duvidam Mas Eu afirmo Aos Senhores Que se Continuar Assim Nós Estaremos E não Muito Longe De uma Guerra Terceira Guerra Mundial Tá Eu Espero Em Deus Que não Mas Creio Que Tudo Pode Acontecer Pelo Andar Da Carruagem O fritar Dos ovos Não se Sabe Quanta Gordura Vai Sobrar Não é Olha A gente Pretende Aí Está Trazendo É Promovendo Uma Reunião Com Diretores De escola Para a Criação Do nosso Jornal Estudantil É Nós Vamos Ver Uma Forma De Nos Reunir Em Torno Desse Assunto Com Os Diretores Escolares Certo Eu Ontem Eu Ontem Estive Pensando Estive Pensando Numa Grande Possibilidade De De repente Está Montando É Um Estúdio Improvisado Em Determinado Lugar Na Cidade Para Anunciar Os Nossos Projetos Culturais Que Virão Aí Na Sequência Feira De Livro De Inverno Vai Acontecer Quando Carvão Ainda Não Temos Nem O Mês Nem A Data Definida Entre Junho E Julho No Avenida Tênis Clube Nós Só Sabemos O Local Já Podemos Assim Estar Certos Do Local Não É Eu Estou Inclusive Aguardando Uma Posição Do Presidente Do ATC O Valdir Prado Para Que Nós Possamos Marcar A Data Certinha Do Evento Com Campanha De Arrecadação De Alimentos Para O O PECAM Para O Lar Da Fraternidade E Arrecadação De Agasalho Para Quem Para O Hospital Municipal Muito Bem Muitas Pessoas Têm Questionado E Tem Questionado Sobre Sobre Os Trabalhos Que Nós Estamos Desenvolvendo Ao Longo Dos Dias Aqui No Município De Palutino Mandaram Meu Abraço A Rose Ao Jair Checone A Rose Suab Ao Matheus A Taís Ao Alfonso Cotes A Célia Ao Mateuzinho A Família Cotes E A Família Suab E Checone Nosso Abraço Jair Que Está Conectado Ao Nosso WhatsApp A Rose Também Deram Muita Risada Da História Da Peruca É Isso Aí O Cláudio Duarte Não Tenho Que Inventar Não É O Cláudio Duarte É Um Pastor Humorista Um Pastor Que Trabalha Com Palestras Para Família E É Humorista É Descontraído Muito Bem E O Caleri Ei Caleri O Que Você Foi Aprontar Caleri Caleri Depois É Só Corintiano Que É Briguento São Paulino Também Rapaz Pra Que Quebrar O Celular Do Menino Do Palmeiras Rapaz Você Tá Com a Cabeça Aonde Moço Faz Isso Não Faz Se Não E Agora Agora Você Vai Ter Que Explicar Por Que Fez Isso Por Que Fez Isso E A Minha Liberdade De Ir E A Minha Liberdade De Filmar E Aí Como Fica Hein Caleri Ei Caleri Quer se Aparecer Meu Amigo Amarra Uma Melancia No Pescoço E Sai Voando Bonito Voar Com a Melancia No Pescoço Hein Meu Deus Do Céu Então Caleri Você Fez Muito Feio E as Redes Sociais Estão Te Detonando Você Merece Cara Ser Detonado Detonado E Muito Bem Detonado Porque Você Foi Mexer Onde Não Devia Rapaz Não Faz Isso Não Bate Na Mão Do Menino O Celular Voa Longe Para Com Isso Caleri Para Com Isso Isso Não Vai Te Dar Camisa Meu Amigo Isso Nunca Vai Te Dar Camisa Você Pode Estar Certo Disso Agora Ninguém Mais Vai Falar Sobre O Mendigo Vai Falar Sobre O Caleri O Caleri É A Bola Da Vez Chamou A Nossa Atenção É O Centro Das Atenções Caleri Rapaz Você É Um Jogador De Renome Reconhecido No Brasil Pelos Seus Trabalhos No Futebol Caleri Não Faz Isso Não Homem Pensa Numa Decepção Que o Rodrigo Goto Felipe Goto Passou Por Causa Desse Celular Quebrado Rapaz Faz Isso Mas Não Faz Mais Isso Não Senão Seu Nome Vai Ficar Sujo Meu Amigo Deixa O Caleri Pra Lá Muito Bem Eu Quero Quero Simplesmente Simplesmente Dizer Eu Quero Simplesmente Dizer Que Nós Estamos Vivendo Uns Dias Onde O Verdadeiro Tornou-se Falso E o Falso Tornou-se Verdadeiro Onde Onde Que o Lula Está na frente Das pesquisas Eleitorais Onde Onde E você Pode ter noção Do que está acontecendo No mundo político Nesse momento Não Faz Ideia Né Olha Só Um Pastor Foi Convidado Pra Pregar Numa Igreja De Um Outro Cidadão E Cobrou Dois Mil Reais O Cara Desistiu Na Hora De Trazê-lo E fez Muito Bem Seus Mercadores Da Fé Da Fé Do Cão Porque A Fé De Deus Você Não Compra Meu amigo Mercadores Da Fé Do Capeta Sabe Deus Me Perdoe E Aí Eu Falo Pra Você Olha É Tanta Corrupção Nesse Brasil É Tanta Corrupção Nesse País Que Pelo Amor De Qualquer Coisa Meu amigo Não Faça Isso Não Não Faz Isso Cobrar Pra Anunciar A Palavra De Deus Olha Eu Sinceramente Já Estou Envergonhado Já Estou Com Vergonha De Dizer Que Sou Brasileiro Não Estou Com Vergonha De Dizer Que Sou Evangélico Não Porque Sou Mais Brasileiro Dá Vergonha Dizer Que Sou Brasileiro Com Tanta Corrupção E E aí Muitas Pessoas Dizem Vai Morar No Paraguai Vai Morar Em Marte Eu Prefiro Eu Prefiro Morar No Paraguai Morar Em Marte Mas Não Conviver Com Tanta Ladroagem Safadeza Nesse País Chamado Brasil Ziu 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 Meu povo Eu Estou Brincando Aqui Descontraindo Mas O Caso É Sério Tem Hora Que A Gente Fica Assim Pensando As Pessoas As Pessoas Perdem A Credibilidade Por si Só Não Precisa Nem Eu Não Precisa Nem Eu Denegrir A Imagem De Alguém Para Ele Perder A Credibilidade Eu Estava Pensando Ontem Ainda Quanta Coisa Verdadeira E Justa Já Teve Nesse País Quando A Justiça Do País Valia Hoje Pelo Amor De Deus Além De Tardir A Justiça Do Brasil Ainda Quando Chega Você Vê Que Não Valeu A Pena Investir Na Justiça Dos Homens Mas Qual A Justiça Que Prevalece Carlão É Só De Deus Mesmo Porque Os Homens Querem Engolir Uns A Os Outros Oh My God Como Diria Jorge Brito Oh Meu Deus Pois É Mas Você Que É Um Cidadão De Bem Que Paga Seus Impostos Em Dia Continua Fazendo Isso E Trabalhando Que A Sua Recompensa Vem Não Dos Homens Mas De Deus Hoje Tivemos Amanhã Inteira Para Pagar Contas Pagar Imposto Pagar Imposto Pagar Imposto E O Meu Retorno E O Meu Retorno Cadê Tchau Brasil Hoje Quando Der Dezesseis Horas Vá Até A Empresa Café Cora Coralina E Saboreie Ali Cristiano A Coxinha De Costela Coxinha De Costela A Doze Reais Coxinha De Frango E Catupiry Doze Reais Bolinho De Carne Doze Reais Pastel Carne Frango Pizza Ou Queijo Com Ou Sem Catupiry Doze Reais Guixê Ou Salgado Assado Quinze Reais Pão De Queijo Seis Reais Essas São Algumas Das Ofertas Do Café Cora Coralina Eu Trago Mais O Vereador Antônio Poçã Ao Lado Do Mercado Trento Vai Lá Música Tchau Tchau Tchau